Platina meu filho, já tomou o capa hoje bem? Então fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste Bom tropa, hoje a gente vai dar continuação o vídeo de ontem, né? A gente vai dar continuação, então a gente vai aumentar, fazer o próximo passo da base A gente vai aumentar o tamanho da base, tá? O primeiro passo, como vocês viram ali, é fazer o quadradinho, blindar, tudo E agora o próximo passo é fazer a segunda parte da base, a segunda etapa, tá? Que é, eu vou fazer parte de dupla Pra quem não sabe, parte de dupla você coloca nove fundação, tá? Eu não sabia fazer esse jeito aqui, tropa Eu fazia daquele outro modelo, é que eu colocava a fundação, como era, é, parede dupla Eu colocava a fundação perto de uma da outra, mas ficava aquele trem trutor, trem mais esquisito do mundo Então eu aprendi isso aqui há pouco tempo agora É, você coloca nove fundação a partir da hora, da onde você quer que fica, né? A parede dupla Então você vem, depois você quebra tudo, deixa uma, a última você deixa e quebra as outras pra frente Depois você volta colocando essas paredes triangulares, ó Então vocês vão ver como é que vai fechar muito certinho ali, galera Vai ficar muito legal mesmo Olha só Agora olha o espaço Fica muito top Você vai, eu vou fazer aqui do outro lado também Do outro lado, na, aqui na, quando é lateral, você não precisa, tá, galera? Você vem, só coloca, só cola uma na outra ali Mas como é na outra, quando é na outra parede, aí sim, daí você precisa fazer de novo Pra não ficar turco, tá? Galera, nesse servidor já tá pronto, tá? Eu tô postando aqui o vídeo de ontem, tá? A continuação do vídeo de ontem Eu vou postar, então, o passo a passo pra vocês, tá? Tudo que aconteceu no servidor Pra quem não tá entendendo, eu tô solo no servidor, tá? Tô solo no servidor contra clãs É um servidor padrão Muito raid, né? Os caras, os clãs se juntavam Poder me raidar Não conseguia, muitos deles não conseguia nem sequer passar do portão, né? Do muro, quer dizer Porque o muro até, o muro ajuda, né? Então eu vou fazer no mesmo modelo de base Do que eu fazia antes quando eu jogava solo Como agora eu voltei a jogar solo Então eu vou fazer tudo do jeito que eu fazia É, esperando a atualização também, né? Galera, falaram que ia atualizar agora Essa semana e nada de atualizar E o bug continua, né? O bug de desconectar do servidor, né? Hoje mesmo eu fui fazer o cartão Tava full loot Fui lá na build Achei uma M4, uma bazuca Achei um explosivo, né? A pólvora branca Chegando ali Passando em frente à base do cara, de moto Bem de boinas Fui empimpinar, o servidor desconectou Aí quando eu voltei O cara já tava com a base lá dentro da Com a moda dentro da base dele E meu loot tudo lá junto com ele E aí o cara ainda pegou E agradeceu pelo loot, né, tropa? Eu vou fazer o quê, né? Não é culpa dele, também não é culpa minha É culpa desse servidor Desse jogo lixo Né? Mas é isso, tropa A gente vai esperar mais um dia aí Se eu atualizar Se eles não mudar isso daí Eu vou mudar pra outro jogo, tropa Eu não vou ficar insistindo em jogo assim Porque é um jogo que tá virando Um free fire da vida, né? Os caras já tá simplesmente abandonando o jogo E a gente não tem jogo de estimação, né? Então é... Ou os caras arrumam ou a gente sai Eu mesmo vou sair do jogo, tropa Se eles não arrumam mais aí Esse negócio de desconectar Esse negócio de ruchador também Ou eles arrumam isso aí Ou eu vou partir pra outro jogo, tá? Eu vou aumentar a velocidade do vídeo aqui um pouquinho, tropa Porque eu não quero cortar o vídeo Pra deixar aqui pra vocês entenderem certinho Como que funciona aqui, tá? Vamos lá. 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 Todas essas paredes aqui em volta Ó, blindando essa parede em volta Então o próximo passo Eu não me preocupo com luxo No início do servidor Eu entrei no servidor agora, tô muito atrasado Então eu tenho que me preocupar muito com a base Eu tenho que terminar primeiro a base Pra depois mexer com luxo, tá? Então eu vou primeiro upar essa parte pra pedra E upando essa parte pra pedra, eu vou colocar ferro pra queimar Eu vou farmar pedra e ferro Então eu upo essa parte que eu fiz agora, a segunda etapa da base Pra pedra e coloco ferro pra queimar Enquanto isso eu continuo farmando Aí depois eu upo essa parte aqui Que tá de pedra pra ferro E upo a outra parte pra pedra E assim eu vou upando, eu vou fazendo a outra parte da base Eu vou aumentando a base conforme eu vou upando as paredes E eu sempre upo pelo gabinete Aconselho vocês também, upa pelo gabinete Não fica upando parede por parede Porque você vai acabar esquecendo uma E depois os caras vem raidar Os caras começam a colocar dinamite Enquanto a parede de pedra O cara coloca bomba óleo Daqui é muito mais barato Então o cara acaba saindo no lucro Nessa base que como eu falei pra vocês Aqui dentro é muito apertadinho Mesmo que isso aí é apertado Mas só como eu falei pra vocês Aqui dentro vai ficar só o loot de PVP Só o loot que eu vou usar pra trocação O loot mesmo, o principal da base Vai ficar escondido dentro das paredes Ninguém vai achar esse loot Pode gastar a bomba A não ser que o ir pra base com bomba Que daí vai sair no prejuízo de qualquer forma Mesmo que ache o loot principal Vai continuar no prejuízo E lembrando Platina Se você não for inscrito no canal Se inscreve bem Platina Vou tentar postar vídeo agora todo dia Essa semana passada Eu tava estudando muito Ou muito ocupado Trabalhando essa semana passada Aí eu acabei me ausentando Fiquei acho que 5 ou 6 dias Sem postar vídeo Mas agora eu vou tentar postar vídeo pra vocês Todo dia Deu uma amenizada agora Então eu vou tentar postar Todo dia pra vocês aí Beleza? E essa já é a segunda etapa da base Então no próximo vídeo Agora vocês vão ver a base já pronta A base pronta Eu vou começar a farmar loot agora também Fazer cartão Então se você não for inscrito no canal Se inscreve bem Tamo junto é nóis Valeu Tchau Obrigado Fui Platina Tchau